Olá, tudo bem? Eu sou Cici Mendes e você está no canal Dúvidas de Beleza. E no vídeo de hoje eu quero fazer a resenha de um filtro solar. Eu testei, testei muito e vim compartilhar com vocês a minha experiência com o filtro solar Normalize Matte da Adatina. Eu testei o Normalize Matte da Adatina no FPS50, que é um produto com proteção UVB50 e proteção VA19. Já começo destacando aqui na resenha um ponto super positivo, que é a informação da proteção VA na embalagem. Tanto aqui na embalagem quanto na caixinha, vem escrito que o produto tem PPD19, tem proteção VA19. Quem acompanha os vídeos de filtro solar aqui do canal sabe que eu sempre falo da importância das marcas colocarem essa informação do PPD, da proteção VA, de forma visível, né? Porque a gente quer saber tudo sobre os produtos que está usando. E se tratando de filtro solar, a gente precisa saber qual que é a proteção VA. O Normalize Matte da Adatina foi fabricado na Itália. A Adatina é uma marca italiana e é um filtro também conhecido como protetor solar intensivo. E é um produto formulado, indicado para peles mistas e oleosas. Uma das curiosidades sobre esse filtro solar Adatina é que ele foi formulado para ficar na pele. É um filtro solar formulado para durar. E a marca tem até uma promessa bem ousada que é 12 horas de proteção solar. E além dessas 12 horas de proteção solar, a Adatina também promete 12 horas de controle de oleosidade. 12 horas de pele mate. O que para a gente de pele oleosa, aqui no calor do Brasil, é uma informação de peso, né? A gente sabe como é difícil manter a pele sequinha por poucas horas. Mas, imagina então, 12 horas. Então agora eu vou explicar para vocês a fórmula, ativo, tecnologia, o porquê da Adatina prometer tantas coisas. E vou mostrar para vocês a aplicação, colocar o produto para jogo, mostrar na minha pele. Eu gravei vários testes e depois vou falar com vocês se realmente cumpre o prometido, se funciona ou não funciona para a pele oleosa. Então vamos começar por algumas promessas. A marca promete produto de rápida absorção, proteção solar por até 12 horas, diminuindo a necessidade de reaplicação. Promete também efeito matificante e matificação da pele também por até 12 horas. Eu anotei aqui também que promete controle da oleosidade e brilho da pele o dia todo. Então já sabem que para testar esse produto a gente tem que observar a pele o dia todo. E foi o que eu fiz. Em cada dia que eu testei e observei a minha pele, fiquei de olho nessas promessas de pele sequinha o dia todo. E o que essa fórmula tem para a Adatina prometer tanta coisa? Em relação à proteção solar, é um filtro solar de alta proteção solar. Ele tem FPS 50 e proteção VA 19. E para isso a Adatina usa um mix de filtros químicos e filtros físicos para conseguir essa proteção solar intensiva. Nessa fórmula nós temos o dióxido de titânio, que é um filtro físico, associado a vários filtros químicos de alta tecnologia. Filtros bons, filtros tecnológicos que se associam para garantir uma ampla proteção solar. Apesar de ter um filtro físico como o dióxido de titânio, por ter outros filtros químicos, a gente pode considerá-lo como um filtro misto ou mesmo como um filtro químico. Porque nós temos aí um filtro que bloqueia, que é o dióxido de titânio, para vários filtros que absorvem. Então eu considero essas fórmulas que associam químicos com físicos como fórmulas químicas. Porque mesmo com a presença do filtro físico, vai acontecer a absorção da radiação solar e a reação química para transformá-la. Então para mim, esse é um filtro químico. Essa também é uma fórmula rica, rica em ativos antioxidantes. É uma fórmula que tem vitamina E, tem também extrato de melancia, que tem ação antioxidante. O extrato de melancia também ajuda a eliminar as toxinas da pele e prevenir o envelhecimento precoce. Ah, e a fórmula também conta com a água termal da Adatina, conhecido como Aqua de São Pietro. Que é uma água termal com ação calmante, suavizante, hidratante, que faz muito bem para a pele. E em relação à tecnologia, já é esperado uma fórmula bem tecnológica, porque a Adatina é referência em produtos dermocosméticos, é referência em filtro solar. E para esse filtro, a Adatina utiliza a tecnologia Puri Glass, que é uma tecnologia exclusiva e patenteada pela Adatina. Explicando a tecnologia que a Adatina utiliza para matificar a pele de uma forma assim, mais fácil, É como se fossem partículas, partículas de sílica, partículas matificantes, que atuam na pele durante todo o dia, controlando a oleosidade e controlando a umidade. E com essa ação de controla a umidade, controla a produção de sebo, produção de oleosidade, a pele vai se mantendo seca o dia todo. Após você aplicar, essas partículas vão entrar em ação, e aí se a pele começar a produzir muita oleosidade, ou a umidade aumentar, a tecnologia entra em ação, trabalhando ali para manter o controle. Eu gosto muito de produtos com tecnologia, fico muito empolgada quando eu leio sobre tecnologias dos produtos para a pele. E essa tecnologia inteligente para controlar a oleosidade e a umidade durante todo o dia, faz com que a Adatina possa prometer, possa afirmar que o produto entrega controle de oleosidade por até 12 horas. E agora que falamos de tecnologia, falamos essa parte bem teórica, vamos ver na prática como o filtro Adatina Normalize Matte funciona. Eu fiz uma série de gravações, gravei a aplicação do produto na minha pele, e aí vocês vão ver como ele fica logo após a aplicação. Gravei também eu saindo em um dia de bastante calor, um dia bem quente mesmo, Então confira comigo essa série de aplicações e de testes. Vamos fazer a aplicação do filtro solar Normalize Matte da Adatina, com a FTS 50. Imediatamente após a aplicação ele fica assim, ele não fica aquele matte opaco, mas ele entrega toque seco, mas dá pra ver ainda, ó, que a pele tá uma pele, tipo pele normal, não tá uma pele matte ficada, mas também não tá oleosa. Tem filtro solar que nessa hora aqui, assim que você aplica, a pele já fica assim, opaca, né? Parei numa sombra aqui porque o sol tá forte, eu decidi ir no supermercado. E aí, eu quero atualizar vocês sobre esse filtro. Uma coisa que eu acho importante colocar nessa resenha, que é a sensação de frescor. Ele deixa a pele leve, a pele fresca. Não parece que tem um produto pesado na pele, não parece que eu apliquei protetor solar. Então é um ponto super positivo que é essa pele leve, essa pele fresca, essa sensação de frescor e não daquele peso que alguns filtros solares deixam na pele. Ufa! Acabei de chegar do supermercado, um calor, um sol. Nós estamos no final de janeiro, né? Calor mesmo. Então minha pele tá suada ainda. E um ponto negativo do filtro solar é isso, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas quando a gente sua muito, ele escorre. Tem uns pontinhos brancos aqui, ó, de filtro escorrido aqui e aqui. Aqui também escorreu um pouquinho o branco. E como eu suei muito, eu vou ter que reaplicar. Água geladinha pra dar uma refrescada. E uma coisa que eu sempre percebo, eu tô testando esse filtro há algum tempo, né? É que vocês viram que eu tava bem suada. Eu cheguei bem suada. Aí depois que o corpo refresca, a pele fica novamente sequinha. Agora, ó, sequinha, ó. Ah, e aquela sensação de frescor e de leveza que eu falei com vocês, continua. Eu suei, tá calor, mas eu não tô sentindo meu rosto abafado, não tô sentindo meu rosto pesado. Esse filtro consegue trabalhar essa sensação de frescor, de pele leve. E isso é muito bom. Principalmente em dias quentes como hoje, né? Porque hoje tá que tá. A impressão que dá é que a pele fica melhor após um tempo da aplicação do que imediatamente após a aplicação. Olha, essa pele agora, tô sentindo ela bem melhor do que na hora que eu apliquei. E dito isso, eu vou partir agora pra reaplicação. Se você tem dúvidas sobre reaplicação de filtro solar, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre reaplicação. Como reaplicar quando você tá com maquiagem, como reaplicar em casos como esse, que a gente tá sem maquiagem. Tem várias dicas pra te ajudar na reaplicação do filtro. Eu vou deixar esse vídeo na tela final aqui pra vocês. Bom, vocês viram aí na prática o produto e eu vou contar pra vocês agora, de maneira resumida, o que eu achei. Não é um filtro solar tão fácil de aplicar, não dá pra jogar assim no rosto e sair. É preciso espalhar bem. É um filtro que pede um tempinho, né? A gente tem que gastar um tempinho na aplicação. Mas aí, após você espalhar bem, ele fica uniforme. Gruda um pouco nos pelinhos. Eu senti que grudou um pouquinho na sobrancelha, nesses pelinhos aqui da testa. Então, pra homens com barba, bigode, pode dificultar ainda mais. Eu não achei que ele deixa resíduos na pele. É um filtro solar que você pode passar a mão tranquilamente após a aplicação, que ele não esfarela. Ele não deixa resíduo. Mas, dependendo de como for a sua aplicação, você pode sentir a pele levemente esbranquiçada. Mas, no meu caso, eu sempre apliquei com bastante atenção. Sempre dava aquela polidinha, assim, com a mão após aplicar, pra que ele ficasse o mais uniforme possível na pele. Segundo ponto, matificação. É um filtro solar que, assim que você aplica, a pele não fica mate e opaca. E isso é até um pouco decepcionante. Porque você imagina com tanta promessa que a pele vai ficar opaca, assim, puxando e repuxando, assim que você aplica. É, vocês viram, a pele não fica oleosa, não fica com brilho de maneira alguma. Mas, ela não fica aquele mate-mate. Ela fica, assim, com uma texturinha de pele normal. Não dá aquela matificação intensa imediatamente após a aplicação. Porém, com o passar do tempo, a tecnologia entra em ação. E eu posso falar com vocês que essa tecnologia realmente funciona. É, após aplicar, após sair com o filtro, você sente o tempo inteiro a sua pele tentando voltar pra matificação. É, vocês viram que eu saí, que eu suei, eu fui no mercado perto de casa. E aí, assim que eu voltei, que o suor secou, eu senti que a pele estava tentando ficar sequinha. Então, essa tecnologia trabalha muito bem, detectando o aumento de umidade, a produção excessiva de oleosidade. E trabalha pra controlar, pra manter a pele sequinha durante todo o dia. Isso ocorre de maneira perfeita? Não. Por quê? Nós estamos no Brasil, nesse verão, que tá difícil a gente existir, né? De tanto calor que tá. Não matifica 100%, não controla isso 100% durante o dia. Mas, dá pra perceber, sim, como eu falei com vocês, várias horas do dia, essa pele sendo trabalhada. Você consegue perceber que a sua pele vai e volta. Se começa a ficar oleosa, vem a tecnologia ali e começa a trabalhar pra controlar a situação. E um ponto muito importante, né, nessa resenha, é em relação à proteção solar. Essa promessa da datina de proteção solar por até 12 horas, de ser um filtro que fica na pele, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. O primeiro cuidado é aplicar o filtro solar na quantidade ideal pra receber esse fator de proteção 50 e o VA19 de forma total. Não adianta passar pouquinho produto, uma camada bem fininha, você não vai ter essa proteção completa e nem o cumprimento da promessa da marca. E outra coisa, a datina, mesmo dizendo que é um filtro que fica na pele, que gruda na pele, que vai durante todo o dia proteger a pele, ela alerta que quando você suar, molhar, nadar, você precisa reaplicar. Uma coisa que eu sempre falo aqui nas resenhas de filtro solar é, se envolveu água, tem que reaplicar. Não importa se você suou, nadou, molhou, tem que reaplicar. O que a marca coloca é que essa proteção prolongada, ela faz você ter menos preocupação com a reaplicação. Você precisa reaplicar? Precisa. Mas você pode fazer isso em intervalos menores. Você pode confiar mais na atuação do produto. O que eu penso é que não vale a pena arriscar. Eu reaplico normalmente, não interessa se a marca falou que a tecnologia faz isso, faz aquilo. Eu prefiro reaplicar. Principalmente porque a incidência solar aqui no Brasil, ela é enorme e não dá pra gente vacilar. Mas a intenção da marca, pelo que eu vi, pelas pesquisas que eu fiz, foi justamente diminuir essa necessidade de reaplicação, poder prolongar um pouco. E aí fica a critério de cada um. No meu caso, eu prefiro reaplicar. Mas, né, cada um vai decidir o que for melhor pra sua própria pele. Outra questão importante que envolve essa longa duração do filtro solar e dele ser feito pra grudar na pele é a remoção. Então, filtros solares com essas promessas não saem fácil da pele com água, com demaquilante. Eu faço e aconselho vocês que usarem esse filtro a fazerem também a remoção com óleo. Fazer o double closing. Porque como é um filtro muito resistente à água, um filtro que tem tecnologia pra ficar na pele, é muito difícil ele sair assim fácil com água e gel de limpeza. Então, pra não ter problema de filtro solar ficar na pele, entupir os poros, depois ter cravos e espinhas, eu aconselho a fazer sim a remoção com óleo. Você pode fazer o double closing e aí você vai ter certeza que esse produto saiu realmente da sua pele. Um dos pontos que eu não gostei, que eu até falei no diário da pele oleosa quando eu testei esse filtro, é que ele vem nessa caixa enorme, mas vem numa embalagem de apenas 40 gramas. É um filtro solar que vem uma quantidade menor do que o usual. A maioria dos filtros são o quê? 50 gramas, né? Esse tem 40 gramas. E tem um preço um pouco mais alto. Ele custa na faixa de 100 reais e vem 40 gramas de produto. Eu acho que pra esse preço, seria mais justo se tivesse 50 gramas de produto na embalagem. E pra terminar, eu gostei sim do filtro Normalize Matte da Datina. Usei até o final, usei até a última gotinha, o meu acabou. É um filtro que funciona assim pra pele oleosa, porque ele entrega essa matificação prolongada, faz esse trabalho de matificação durante o dia. Mas uma coisa que eu acho que poderia ser melhor, é a matificação imediata. Se ele entregasse uma matificação imediata, aquela pele matte, bem sequinha mesmo, o público brasileiro gostaria mais. Muita gente que não conhece a tecnologia, que não entende o que acontece ali durante o dia, né? Esse trabalho de controle de oleosidade, de umidade, vai avaliar o que vê na hora da aplicação. Vai falar assim, ah, esse filtro não é assim lá, tão matte, né? Não deixou minha pele opaca. E não vai conhecer o trabalho que ele vai fazer durante o dia e nem valorizar esse trabalho. Então se ele fosse mais matte, se ele entregasse um efeito matte imediato, eu acho que ele seria muito mais bem visto aqui no Brasil. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Tenham gostado de conhecer mais sobre o filtro solar Normalize Matte da Datina. Te peço pra deixar aquele like, aquele joinha. Peço também pra compartilhar o vídeo com seus amigos que têm pele oleosa. Amigos que estão sempre em busca de filtros solares pra pele oleosa. Se você tá chegando agora, seja bem-vindo. Aqui no canal tem uma playlist só com resenhas de filtros solares pra pele oleosa. E eu vou deixar essa playlist pra vocês na tela final do vídeo. Aproveite também e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir, um grande beijo e vejo vocês no próximo vídeo.